Olá, tudo bem? Uma das coisas que é muito importante no corte é você ter ele bem feito. Um corte bem feito parte de um risco bem feito. E a gente sabe que em um encaixe, um risco, o objetivo é o quê? O menor consumo de tecido possível. Contudo, a gente tem que tomar muito cuidado para que o encaixe não torne o trabalho do cortador impossível. Uma das coisas que a gente utiliza muito para melhorar o encaixe, para que ele possa ser possível, é a margem de segurança, que vai ser uma quantidade de espaço que eu vou colocar em algumas partes do molde para poder ter esse espaço para a máquina poder entrar. E é isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então, olha só. Eu abri aqui esse modelo da calça jeans. O que eu vou fazer? Já está pronto aquele modelo que já está certo, já vem no Audaces mesmo, de exemplo. Eu vou vir aqui em propriedades. A gente tem a aba propriedades, a aba graduação e a aba visualização. Eu já mostrei todas essas abas para você. Mas agora, essa aqui, a aba de margem. É nela que eu vou colocar, eu vou dizer onde eu quero e quanto que eu quero de margem de costura. Então, eu vou pegar aqui no traseiro. Eu quero margem de costura do 9 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3 e do 3 até o 4. Eu vou colocar só 0,3, ou seja, 3 milímetros. Eu poderia até botar 2. Você tem que lembrar que você vai botar 3 milímetros de um lado e 3 milímetros do outro. Na minha opinião, 3 milímetros é até muito. Você poderia botar 2, porque 2,5 do um lado, 2, 2,5. 2,5 do um lado, 2,5 do outro. Aqui no meio, eu vou ter meio centímetro e meio centímetro é muita coisa. Vai consumir muito tecido. Vocês vão ver que eu vou fazer dois encaixos e vocês vão ver a diferença. Então, eu vou vir aqui, como eu falei, eu quero do 9 para o 1, 0,3. Opa, espera aí. 0,3. 0,3. Eu quero do 1 para o 2, 0,3. Do 2 para o 3, 0,3. E do 3 para o 4, 0,3. Aí, eu clico aqui em aplicar. Repara que aqui, ela já apareceu. Eu vou fazer isso para todas as peças que vão receber costura. Então, costura não. Essa margem de segurança. Então, aqui é 0,3. Do 2 para o 3, é 0,3. Do 3 para o 4, é 0,3. Que é só nessa área aqui. Vamos ver mais espelho. Acho que não precisa. Vista. Passante. Então, acho que vai ficar só ali. Tem necessidade de outros lugares, não. Então, aqui no traseiro e no dianteiro, já apliquei. Eu dou OK. Aqui na tela, aqui não apareceu. Aparece aqui. Devo ter feito alguma coisa errada aqui no dianteiro. Propriedades, margem, o dianteiro, aplicar. Por que não? Tá. Agora apareceu aqui. Eu salvo. E aí, eu vou abrir o meu Audaces em caixa. Aqui no Audaces em caixa, eu vou vir em novo. Incluir modelagem. Vou lá na pasta onde eu guardo. Tá. Tá aqui. Aqui, margem de segurança. Vou pegar o arquivo, que é esse aqui, calça margem. Abrir. Vou colocar o tecido 1,62 m. Vou botar uma gradezinha rápida. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, 1, 36, 2, 38, 3, 40, 3, 42, 1, 44 e 1, 46. E aqui, OK. Quando eu vier aqui e descer, você vai vir aqui, olha a margem aparecendo aqui. E aí, é aquilo que eu disse. Se eu pegar e botar as duas, uma encostada na outra, olha lá o que acontece. É 0,3 de uma com 0,3 da outra. Então, aqui no meio, eu tenho 0,6. O que é muito. Eu poderia ter posto 1,5 de cada lado, para ficar só 3 milímetros de diferença. Então, eu volto lá no meu audáceis moldes. Aqui vai ser 0,15. 0,15. 0,15. E no traseiro. 0,15. 0,15. E 0,15. Aplicar. Na frente, no traseiro e aplicar no dianteiro. Olha lá, ele já diminuiu. Salvo. Volto lá no audáceis encaixe e vou atualizar. Atualizar. OK. 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 E aí, agora aqui, olha o espação que ficou. Então, agora aqui sim, olha, eu tenho 1,5 de cada lado. Aqui eu tenho 3 milímetros, é um espaço legal. E aí, agora, para agilizar o processo, para mostrar o impacto que isso tem, eu vou mandar rodar o encaixe automático. Fazer o encaixe automáticozinho rápido. Vou mandar compactar. 3 minutos. 3 minutos. E agora, ele vai aqui rodar o meu encaixe automático. Quando ele terminar, eu volto para mostrar como ficou o encaixe. Ele já está aí, olha, encaixando. Eu vou pausar o vídeo agora, para não ficar chato de ficar olhando o encaixe automático. E a gente volta quando o encaixe automático estiver terminado. Então, aqui o encaixe voltou, terminou aqui o encaixe automático. Ele ficou com 88,98% de aproveitamento. E teve um comprimento de 13,37 metros. O que eu vou fazer agora? Vou criar um novo encaixe. Vou adicionar a mesma modelagem, mas sem a margem de costura. Vou botar o mesmo 1,62 metros. 1,62 metros é isso. E a mesma grade de tamanhos. É 1, 2, 3... Não, era 2, 3, né? 2, 3, 3, 2, 1. Não, estava errado. Era 1 mesmo aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ok. Aqui, olha. Só confirma aqui a grade. É isso mesmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1,62 metros. Vou mandar rodar o encaixe automático também com 3 minutos, nas mesmas condições que é o compactar. Ok. E aí, agora, mais uma vez, eu vou pausar o vídeo. Ele vai rodar os 3 minutos do encaixe. E depois nós vamos ver a diferença que vai dar de um com margem de segurança para o outro sem margem de segurança. Então, aqui ele terminou. Está com 1,13 e 30. O outro ficou com 13,37. Foi 7 centímetros menor. Esse aqui está com 88,98% de aproveitamento. E o sem margem de costura, 89,45% de aproveitamento. Ou seja, eu tive um aumento de 7 centímetros no comprimento do meu encaixe por conta de uma margem de segurança de 1,5 milímetro de cada lado. A gente sabe que isso que significa segurança no seu encaixe. Não adiantava nada se você tem um encaixe 7 centímetros menor, mas que depois o cortador vai estragar várias peças porque ele não consegue fazer o corte direito. E aí vai ter que fazer o quê? Reposição de peças. Então, eu acho muito legal usar a margem de segurança, mas tem que ser usado com muita, muita sabedoria. Porque isso aumenta o seu encaixe e aumenta bastante. Então, usa a margem de segurança, está aí para ser usada. É uma ferramenta muito legal, mas tem que tomar cuidado que você sabe que ela vai aumentar o comprimento do seu encaixe, vai aumentar o seu consumo. Então, a gente tem que achar, cada um vai ter que ver qual é a sua melhor margem de segurança, onde deve colocar a margem de segurança. Está certo? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, melhor do que só fazer, é aprender.